Abrimos esta edição trazendo mais um caso de violência envolvendo parentes. Um homem matou o próprio sogro a tiros em Jundiaí. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Luiz Negrelli. Boa noite, Luiz. Eu falo de violência gratuita porque foi um motivo fútil, segundo informações da polícia, não é mesmo? Exatamente, Pato. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Como você disse, mais um caso em que uma briga entre parentes termina com a morte de uma pessoa. Nesse caso, segundo as informações da polícia, o genro de 31 anos matou o próprio sogro com a ajuda de um comparsa. Isso foi na noite de ontem, em Jundiaí. De acordo com as informações da polícia, eles foram, os dois foram até a casa do sogro, que fica no bairro Jardim Tamoio, na cidade. Aí, o mais novo, o comparsa de 24 anos, segurou a vítima e o genro dele fez três disparos com um revólver contra o próprio sogro. Dois tiros no peito e um tiro na cabeça e, infelizmente, ele acabou morrendo depois desses disparos. O que chama atenção também nesse caso é que o homem estava na própria cama ao lado da esposa, que, infelizmente, acabou presenciando o crime ali no momento. Logo depois de fazer os disparos, de matar o próprio sogro, o genro e o comparsa fugiram do local. Mas a polícia, na madrugada de hoje, conseguiu encontrar os dois. Eles foram presos em flagrante pelo crime de homicídio. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística, também ao Instituto Médico Legal, e que esse caso foi registrado no plantão policial de Jundiaí para investigação. E, como você disse, de acordo com as informações da polícia, o que teria motivado esse crime foi uma discussão entre o genro e o sogro momentos antes do crime acontecer. E, nas informações da polícia, eles dizem que teria sido por uma motivação aparentemente sem grande importância, sem grande relevância, e que acabou na morte desse homem na cidade. O corpo dele segue no IML, ainda não foi liberado para o velório, para o enterro, mas agora a gente vai seguir acompanhando mais esse triste caso que a gente noticia por aqui, né, Pato? É verdade, Luiz. Muito obrigado pelas informações. Luiz Negrelli trazendo todos os detalhes ao vivo para a gente. Luiz Negrelli trazendo todos os detalhes ao vivo para a gente.